Por menos estado e mais liberdade. Infelizmente eu não tenho a disponibilidade de colocar um veículo aqui, então a gente vai tirando aqueles pneus ali, como vocês estão podendo ver. O pneu está solto, está sem a roda, então eu tenho que dar alguns detalhes aqui que isso muda, na minha opinião vai mudar o efeito, o resultado. Como o pneu está solto, não tem a pressão do carro, o pneu não tem uma contra força, ele não está estático, e é borracha, também não tem a roda, não é um pneu cheio, não tem o ar dentro, então eu acredito que o efeito ali vai ser um efeito elástico, ele vai ser como se fosse uma cama elástica, inclusive até é perigoso atirar correndo risco de ricochete, não que vai voltar com um disparo de arma de fogo, ele vai dissipar muita energia ao se chocar contra o pneu, mas eu acho que não vai transfixar e também corre o risco de ricochete, motivo pelo qual nós vamos utilizar um atirador aqui, um bobo para poder fazer esse teste para a gente. Pode vir para a cama? Então, o Lucas aqui, ele acha que vai transfixar, eu acho que não, então eu vou ficar atrás daquela barricata ali e ele vai fazer os disparos com essas armas aqui, e a gente tosse para que não aconteça nada com ele. Bom gente, é uma brincadeira, mas inclusive eu até orientei de atirar ou mais embaixo ou mais em cima, né? Porque se ricochetear, se for embaixo ele vai ir para baixo, se for em cima ele vai ir para cima. Ele vai atirar para baixo porque lá também, eu vou mostrar o álbum daqui a pouco, aliás eu acho até melhor, a gente mostra as armas depois. vem cá. Ele vai atirar aqui mais embaixo, no pneu, tem uma garrafa aqui, a gente retirou o rótulo, para não fazer propaganda para a empresa aqui em questão. Se pagar a gente até faz, mas se não, então viva o capitalismo. Bom, eu orientei ele a não atirar no meio, porque se atirar no meio ele vai dar esse efeito de cama elástica, eu acredito, não estou falando, ainda não fiz esse teste, mas eu acredito que é isso que vai acontecer. Então, para atirar em cima e embaixo. Embaixo que é onde está a garrafa. Se transfixar, a gente vai tentar ver se, ou encontrar o projeto aqui dentro, ou ver se ele atingiu a garrafa, né? Para saber o efeito aí. E se bater embaixo e tiver esse efeito de cama elástica, que eu espero que vai ter, ele vai atingir o solo e não voltar ali onde o atirador está, né? Vamos lá ver as armas que a gente vai utilizar. Ele aqui está fazendo a posição, né? Se cruzando os braços, tipo, né? Bom, aqui nós vamos atirar começando com 380. É uma Glock G28. É o cano curto, né? 3,5 polegadas. Aqui, nossa senhora, está quente demais. Aqui as munições de 380 que nós vamos utilizar. Essa primeira munição, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber a diferença, essa ponta aqui é uma ponta de 9 milímetros parabelo, né? Não é uma ponta para 380. Uma ponta mais pesada. Ela tem um coeficiente, um CX mais aerodinâmico, né? Ela tem um desenho mais pontiagudo, né? Full metal jack, né? Ogival em jacotamento total. E a gente vai tentar aqui uma capacidade de transfixação maior, né? E aqui é uma munição original Silver Point, ponta oca. Seria melhor uma Ogival, né? Para o que a gente está querendo, mas o que a gente tem disponível aqui é essa. Inclusive a CBC parou de fabricar essa munição aqui. Na minha opinião é um erro, né? Que essa munição aqui é melhor ou menos ruim no calibre 380 que a CBC fabricava, né? Hoje a gente, munição expansiva é só a Gold. No calibre 380 eu acho deficiente, mas enfim. Então, 380, depois a gente vai para 40, cano curto também, 3,5 polegadas, essa xodó da Embel. Aqui é uma ponta de 180 grãs, de chumbo mesmo. A carga de 5.7 da CBC 219. Aqui, munição recarregada. 45. Aqui, ó, quente demais. É, Ogival de chumbo, 230 grãs, a mesma carga da 40, 5.7 de 219. É, não fui eu que recarreguei essas daqui. Bom, então... É, e também nós vamos atirar com a A12, tá? É, calibre 12. É, nós vamos atirar com o Knock Down, né? Projeto único, Knock Down da CBC. A gente também vai ver o resultado nessa ordem que eu falei para vocês. Então, eu vou me proteger lá e a cada disparo a gente vai fazendo esse corte e explicando o resultado, mostrando lá para vocês. Tá ok? Você atirou primeiro com qual? Com aquela... Tá, e aonde foi? Não sei. Ambos embaixo, né? Tá. Aqui, ó, tem a marca de ambos. Eu acho que o que transfixou foi esse daqui, ó. Eu acho que até o outro também entrou. Quer ver? Aqui, ó, a garrafa furou esse primeiro. Deixa eu ver se eu acho o projétil aqui. Aqui o projétil de 9, então ele transfixou, né? Pelo menos aqui a camisa, né? Tá aqui dentro. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui dentro. Pode ter desviado. Mas enfim, né? Tá aqui, ó. Pra vocês verem o efeito, né? Essa camisa aqui é a do Projeto de 9. Né? Talvez ambos... Deixa eu ver aqui dentro. Aqui, ó. Eu não sei se tá a câmera... Filma aqui, ó. Onde tá a minha mão? Porque senão o pessoal não vai ver. Tá vendo aqui, ó? Será que é assim? Pega? Não vai ser iluminação aqui dentro. Deixa eu baixar um pouquinho mais aí. Aqui, ó. Esses dois pontos aqui. Então eu acho que até ambos conseguiram transfixar. O projeto não tá parado aqui. É. Ah, aqui, ó. Deixa eu passar da mão pra nós. É, na pedrinha. Bom, enfim, né? O projeto aqui, aparentemente o de silver não tá aqui, né? Mas realmente furou, né? Furou a garrafa que foi atingida. Lembrando que foi com um projeto de 9mm. É uma carga boa. E o outro silver ponte que também é uma carga mais P. Projeto também mais... É... Apesar de ser expansível, mas ele não expande tanto quanto o gold, né? Aqui, ó. Será que foi só o segundo? Um benefício aqui. Um com certeza passou. Deixa eu ver se eu consigo pegar, ó. É... É, não tem aqui, não. Bom... Mostra aqui aonde. Pegou isso. Um aqui. Um aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui. Onde que eles foram aqui, os primeiros. É esse. Esse aqui, né? Esse. É, um deles. Eles transfixaram, né? Pode ser, ainda mais se fosse um projeto de chumbo, né? Que tenha transfixado parte dele, né? Pode ter batido aqui e apenas parte do projeto atingiu a garrafa. Mais transfixou também, né? Bom... Então... Vamos lá. Tem outra garrafa de água, não, né? Não. Então, vai. Vou colocar essa daqui mesmo. Vou colocar ela só virada assim de lado. Vou esperar só a pista. Aí. Abri. 45. Um aqui. O outro foi aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu for aqui. Aí. Não, chegou a atingir. Chegou sim. Aqui. Atingiu aqui. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui dentro. É. Não. É... Esse aqui é do... Se bem que tá parecendo um orifício de saída. Deixa eu ver se a trajetória aqui coincide com a de entrada. Aqui ele tá pra fora. Tá parecendo um orifício de saída. Talvez tenha transfixado aqui. No vídeo eu coloco aí pra vocês. Depois a gente analisa. Porque senão a gente vai perder muito tempo. O vídeo vai ficar muito longo. Mas pode ser que tenha transfixado sim. Que tá com característica de orifício de saída. Mas enfim, né? Pegou na garrafa 1. Então também transfixou. Realmente tá... Transfixou todos, né? É. Pode ser, não sei, né? O pneu também não mexe tanto. Talvez a posição que ele tá aqui em cima tá dando a contra força necessária. A resistência necessária pra ele transfixar. Mas eu achava que o pneu ia transfixar não. Eu coloco aqui ele tipo mais liso novamente. Então tá aqui. O orifício de entrada, né? Deixa eu ver se ela vai bater aqui. Acho que ela pegou. Ela pegou e varou. Aqui ó. O rastro aqui dela. O orifício de saída. E aqui o rastro dela. Acho que ela bateu aqui, né? Tá saindo. Deixa eu ver. Será que o projeto não acha não? Eu acho que aqui a gente não vai achar não. Mas transfixou de fora a fora. Aqui o orifício. Dá pra perceber que foi de um balote, né? De um projeto bem robusto. Será que tenta com o recargado? Mas eu acho que furou até 45. Que é um projeto de velocidade mais lenta. É um projeto pesado. Com diâmetro também grande. Então é furo mesmo. Eu até achava que pelas características. Obviamente se você for tirar em um veículo com carga, com pneu, etc. Vai furar mesmo. Mas com ele solto assim eu achava que o efeito ia ser de uma cana elástica. Talvez é o que eu estou dizendo. Talvez embaixo aqui ele ficou... Ele tá firme, né? Ele tá bem apoiado pra ter dado a contra força necessária, né? Mas enfim, gente. Então, quebrando aí os mitos de arma de fogo. Realmente, se você precisar de furar um pneu com arma de fogo é um instrumento eficiente pra isso. Mesmo com diversos calibres, né? Bom, agradeço muito a força de todos. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer aí ao Lucas que serviu de nossa cobaia. Ele estava certo, né? Que realmente ia furar. Então, já tirou muito em pneu, já parou muito carro, não é não? Menos, menos, menos. Então, eu agradeço aí a força de todos. Eu agradeço aí ao Lucas aí. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Muito obrigado. Bom, agora que eu vi que é seguro, né? A gente já utilizou uma cobaia pra tirar pela gente. Então, agradeço aí ao Lucas. É uma brincadeira. Mas, agora eu vou dar um tirinho de balote também. Esse balote aqui recarregado, né? Não é um knock down, não. Balote recarregado, inclusive liso. Ele não tem nem os subos, não. Ele é totalmente liso. Vamos lá. Curou também, viu? Porra! Esse pneu aí tá muito fraco demais. Esses pneus de hoje em dia não aguentam mais nada, não. Vamos lá só ver. Olha lá. Olha aqui, ó. Modifício de saída. Tirei mais em cima, né? Ele tava tirando mais embaixo, né? No meio eu não arrisco tirar, não. Mesmo já vendo que fura, no meio eu não arrisco, não. Porque se tiver ricochete, volta mesmo. Mas, aqui ó. Varou aqui e daqui, ó. Aí o projeto foi embora, né? Fica difícil da gente achar ele. Agora a mulher voa se atirar de calibre 12. Vamos ver. Só um minutinho que ela tá travada. Tá travada. Isso. Você comandou toda hora, eu falo. Ó, continua apontando pra lá. Ó, não voou. Foi um pouquinho pra trás, mas não voou. Um pouquinho pra trás. Porque a pessoa tem um corte físico maravilhoso, né? Gigante, né? Do tamanho da arma. E ainda tá de salto. Olha aqui, olha. Não, não tô. Olha o tênis, ó. Tem um salto. É tênis. Olha aqui. Não, pode mostrar. É tênis. Não tô. Tem um salto. Olha o tamanho da criança. É, não tô. Fazer o quê? Mas então, é... O mito aí realmente não voa. Dá uns passinhos pra trás. Mas isso é só uma questão de postura, uma correção. Não é essa coisa toda calibre 12, não. Ok, gente? Muito obrigado e até os próximos vídeos.